E Mafaldinha que fez esses remessos pra gente Um beijo, mamãe Um beijo, Bahia Um beijo, todo mundo que tá aí com a gente O bloco tá lotado e eu só quero você Me dê lovezinho Um lovezinho a dois, um lovezinho a três Um lovezinho comigo, um lovezinho com o ex Um lovezinho solto, um lovezinho chiclete Um lovezinho com a Pabra, um lovezinho com a Ivete Me dê lovezinho Um lovezinho na praia, um lovezinho na cama Um lovezinho na quarta e todo fim de semana Um lovezinho no rio, um lovezinho em Salvador Um lovezinho no frio, um lovez no calor Me dê, me dê, me dê, me dê Me dê, me dê lovezinho Me dê, me dê, me dê, me dê Me dê, me dê lovezinho Me dê, me dê, me dê, me dê Não sei se eu não sei se eu não sei